Uma canção agora que não é só de Tony, mas de muita boa gente que a cantou. Uma canção em homenagem a um membro do nosso corpo, que é muito importante, que é a mão humana. Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra bate bem Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista Ou no computador E a outra faz tão bem Feliz de quem Possa dizer Que tem ainda bracinhos e mãos Feliz de quem Possa contar Com a sua mão Para conchegar Graças a Deus Eu tenho ainda Carinhos teus Minha mão querida O teu consolo Compreensão Os teus dedinhos cheios de razão Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra faz tão bem Mão querida, mão querida Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra faz tão bem Dia da mão Dia da mão Devia ser Todos os dias Sem ninguém Esquecer Santa mãozinha Nossa alegria Abençoado O teu nome Mão És tu É um dia Que tem ainda Carinhos teus Minha mão querida O teu consolo Compreensão Os teus dedinhos Cheios de razão Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra faz tão bem Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra faz tão bem Mão querida, mão querida O melhor que a gente tem Uma pega na revista E a outra faz tão bem Mão querida, mão querida Bate bem, pai É pra tu bate bem, pai É pra tu bate bem, pai Mão querida, mão querida